Música Olá, tudo bem? Música Cara, eu acho que era o efeito que voltava, amor Que mó burrão Salve, rapaziadinha, então Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo Vocês sabem que essa é a minha profissão Eu tenho que gravar vídeos E amo águas Águas são coisas miragosas Vamos lá Eu tava rodeando de boa E pelo meu Instagram Eu falei Putz Eu preciso de conteúdo, né? Onde eu estou, será? Aí que eu vi essa página Chamada Producer Setups E eu falei Mano, eu dei uma ideia aqui Eu acho que vai ser legal Só que pra começar Preciso começar de um jeito, né? E é o seguinte, família Eu quero começar uma série Aqui no canal Muito legal Que vai ser reagindo também É uma série Uma saga Uma playlist, tá bom? Que vai ser reagindo Ao setup dos inscritos Reagindo ao home studio dos inscritos Enfim, reagindo ao estúdio dos inscritos Eu sei lá Vai ser uma coisa assim, tá ligado? Que vocês vão tirar foto Do seu home studio Do seu estúdio Pra gente reagir aqui Comentar sobre Falar o que pode melhorar O que eu achei da aula O que eu achei interessante Beleza? Pra vocês mandarem a foto Do seu home studio Pra mim é só mandar nesse e-mail Tá aparecendo aqui na tela Que eu não sei qual que é ainda Mas eu vou colocar uma hora, né? Então Vai ser legal essa saga Então vamos assistir o vídeo de hoje Pra gente bolar umas ideias aqui E ver como é que é o estúdio da gringa Porque sempre lá É super, ultra, renomado Mas eu tô aqui só falando mesmo Pra gente começar essa saga, né? Eu precisava muito Começar de alguma forma Então vamos lá, né? Deixa o likezinho Se inscreve no canal Pra você que não me conhece Uma numérica Eu faço conteúdo de produção musical aqui De, enfim De mixar no celular Mixar no F-Studio Mixar no PC Mixar Como se a F-Studio fosse uma caixa gigante Mas enfim, é isso aí Agora vamos lá pro vídeo Fazer a vinhetinha E o... Eu vi o seu Setups É uma página muito linda Com 1.200 publicações 102.000 seguidores 54 pessoas Desumilde Segue 54 pessoas Desumilde Eu não gosto de pessoas assim Que seguem pouca pessoa Odeio Eu sigo 34 pessoas Como é que você sabe? Me segue no Instagram lá Pro melhor Oficial Eric Começando aqui Por esse estúdio magnífico Só que é tão rústico Que eu acho que não me daria bem aqui Tá ligado? Ele tem várias coisas no teto Pra ajudar na dinâmica Mano, ele tem muito tratamento Aqui Ele tem muito equipamento Muito, muito zica Muito analógico Seria um sonho Ficar nisso Mas pra mim Eu sou tão minimalista Eu sou tão chatinho Que eu falei Não Eu acho que eu não conseguia ver Isso é muito botão Muita sujeira Eu falei Não sei Eu não sou esse tipo de produtor Eu sou mais produtor no digital mesmo Só que é lindo A gente pode esquecer que é lindo É maravilhoso esses analógicos Essas caixas magníficas Que eu gostaria muito de ter Um dia, né? Bom, na minha opinião, mano Tá tudo lindo O cara deve ter investido muito dinheiro ali Só que com certeza deve ser gringo Então ele deve ter investido Sei lá Dez reais só Mano, aqui chegamos no lugar Que virou uma nave espacial É muito legal Olha isso aqui Tem tipo um vão assim, sabe? Como se você estivesse entrando Numa navezinha Que tem dois bagulho aqui Aí tem dois monitorezinhos Tem uma caiminha ali, né? Acai? Será que é a caia? Não é uma caia Mas é uma controladora mídia, né? Temos uma interface branquinha aqui Que eu não sei qual que é, mano Qual será que é? É bonito, cara E temos três monitores de áudio Zoom Um na frente E dois do lado Que eu achei desnecessário Aqui na frente Mas tudo bem, né? Temos um telefone antigo aqui Que é pra dar aquele ar vintage, né? Falar Opa, tô no espaço Tô no futuro Mas eu ainda atendo ligações De telefone fixo Vou mostrar como que a gente é defasado Cara, tem duas interfaces, mano Que legal Eu só queria ver o microfone O microfone ficou faltando Eu queria muito ver Mas a gente já viu Que isso aqui é o que eu mais gostei Vou até dar um likezinho Nossa Botou LED Botou LED Botou LED É meu xodózinho já Tem LED azul Eu dou meu Dois monitores Três monitores O que tá acontecendo, mano? É muita informação pra minha cabeça Três monitores De vídeo mesmo Dois monitores de áudio Se não me engano é da Yamaha Aquele ali Porque eu tenho um branquinho daquele E é bem gostosinho E ele tem aquele Vem cá pra você ver, amor Ele tem aquele bagulho ali Vem cá, vem cá, vem cá Eu queria fazer, ó Vem cá Que é tipo colocar plantinha, sabe? Aquelas plantinha que é Não é tipo de verdade Não sei se é de verdade Mas ó Ficou tipo assim, ó Sabe? Que é tipo Dá uma vidinha verde Só que eu achei que a cor também Ficou meu filho Só que Eu gostei Eu tenho a guitarra Então ele é mais do rock É, o cara é do rock Ui Essas paradas aí Aí a gente tem um case station, mano Eu tenho desse aqui também Ele em casa Só que eu acho que não é esse aqui Porque esse com certeza Deve ser muito, muito mais caro E eu paguei mil reais o meu Então eu acho que não deve ser Com certeza Temos análoga Uma controladora aqui Tem várias Nossa Esse estúdio é completo Fazer muita coisa Só não gostei desse teclado Que parece que um transforme E tem uma foco Olha aqui Temos uma Uma coisa de Bob Tô brincando A gente tem uma coisa de entrada Aqui, mano Que é o A Focusrite, né? Interessante Interessante Quer dizer que você pode ter O melhor equipamento do mundo, mano Só que ainda é bom Você ter um negócio de entrada Pra mostrar as suas origens Sua humildade Sua humildade Tá fazendo só agora, hein, amor Se pá Dá pra ir pra praia Não Lembrando pra você Que não sabe, mano Se você quer Essa música Reagida aqui no canal Por mim Eu dou várias Enfim É um react Pago aí pra você ter Sua música só aqui Primeiro link na descrição Vai lá que tem muita coisa Muita coisa Tem uma coisa Mas vai lá que você não vai se arrepender, mano Muito legal Se aparece aqui no canal Todo mundo que aparece Gosta do feedback Gosta de tudo E vai ser o melhor react individual pra você Que é o maior barato do mercado E viral Lembrando que eu e minha produtora A gente fez um bagulho muito legal A gente tá fazendo assinaturas Produções que fez assinaturas Tipo a Netflix, sabe? Da vida Só que pra seguir seu sonho A gente tá fazendo Só que não é mensal Mensal a gente não tem mais A gente tem os planos anuais E semestrais pra vocês aí Querem ter bastante música E pagar só uma vez E não se preocupar mais Todo mês você vai ter lá Três músicas pra você Pega a música Você não precisa pagar mais nada Trinta e seis músicas no ano Família Você tem uma noção Mas vamos continuar aqui A gente já chegou em um Eu simplesmente vou falar pra você É o que eu mais gostei Porque que nem eu disse Eu sou meu chato Eu sou meu minimalista Eu gosto de pouca coisa Isso é algo ruim pra mim, né? Porque produtor geralmente Que é aquele estudo cheio de botão Cheio de analógico Cheio de... Eu sou chato Desculpa, gente Eu sei que talvez eu nem pareça Agora um produtor de verdade Pra muita gente Só que eu gosto muito assim, mano Tipo, olha lá Só a mesinha Quatro monitores de áudio Isso aí eu quero ter um dia, mano Eu quero comprar outro Da Yamaha Ou um QRK, tá ligado? Pra daí, tipo, achar a Yamaha E o QRK Enfim, pode deixar quatro caixões Só que pra isso Eu vou ter que morar num lugar Que eu possa se entupir de volume Mas a gente tem um ambiente legal O chão é muito da hora Eu gosto muito desse chão Esse chão aqui Parece uma madeirinha, sabe? Temos um monitor bonito E temos um notebook embaixo É isso, mano Não tem muita frescuragem Eu gostei Olha que interessante Nossa, mas agora eu pego Vem cá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui A gente tem um sofazinho, mano E tem um sofá Não dá um ar mais gostoso? Parece que você tá em casa Sim É muito mais ambiente Dá pra deitar Dá pra deixar a música tocando lá Enquanto você tá produzindo O seu cliente que veio gravar As cores e horas gravando Tudo errado ali Você pode falar Oh, mano Descansei Que agora eu trabalho É só quietinho Ah, eu quero comprar um desse aqui também Pro microfone, mano Difusor acústicozinho assim, ó Pau Eu sei que não é muito Muito, muito Eficiente Só que é só pra ficar bonito mesmo A gente tem o ventador de teto Que tirou a foto Com ele girando Olha aqui Até as vezes É, ficou muito estranho Mas é isso aí Tem vários Tem um tipo um cavaquinho Um ukulele aqui Tem um violão Tem uma guitarrinha Tem um barulho Que parece uma prancha Eu vendi meu ukulele, família Eu falei Ah, vou comprar o ukulele Vou aprender a tocar E ser o novo Justin Bieber Eu toquei dois dias Não consegui tocar mais É que minha mãe é muito grande Eu não consigo tocar As cordinhas do ukulele É muito, muito grande Pra finalizar Vamos com um Que eu não tenho o que falar Eu só vou deixar vocês sentirem É porque eu tô sem criatividade De comentar Talvez Tchau Rapaziada É o pimenta Que tá aqui no final É uma e meia da manhã Eu tô terminando de editar O vídeo do Eric Agora Ele tá me escravizando Demais E eu vou ficar falando Qualquer coisa aqui Só pra dar oito minutos De vídeo Pro Eric monetizar E ele poder me pagar Meu salário Você tem noção Que eu tenho que acordar Amanhã cedo ainda Pra trabalhar E eu tô até Quase duas horas Da manhã Editando o vídeo Aí eu tenho que acordar Sete horas Pra ir trabalhar Nossa Já tô até vendo Eu vou ficar com sono Pra caramba Mas é isso aí rapaziada Contagem regressiva Que é agora É nóis Eu tô preso em cativeiro Aqui na casa do Eric Porque ele tá me obrigando Muito a editar os vídeos Por isso que eu sumi de tudo Valeu É nóis Eu tô preso em cativeiro Obrigado.